Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Eu não vou desistir, minha coroa é a motivação Desde menor eu tenho um sonho no meu coração De dar o melhor pra minha coroa e não ver ela mais chorar Mas toda noite eu vejo lágrimas Deus vai mudar isso por mim, eu sei Mas eu vou me levantar e não vou desistir Pode vir bater de frente a luta que vier Que vai cair, que vai cair Eu tô com Deus e tudo vai dar certo na minha vida Eu tô com Deus, eu tenho fé e esperança no meu coração Que tudo vai mudar, que tudo vai mudar O vento ruim vai passar Eu tô com Deus, eu sei que tudo vai melhorar Eu tô com Deus, eu tenho fé e esperança Que vai embora o tempo ruim E vem o tempo bom E vem o tempo bom Pro vida louca E vem o tempo bom E vem o tempo bom Pro vida louca Eu não vou desistir, minha coroa é a motivação Desde menor eu tenho um sonho no meu coração De dar o melhor pra minha coroa e não ver ela mais chorar Mas toda noite eu vejo lágrimas Deus vai mudar isso por mim, eu sei Mas eu vou me levantar e não vou desistir Pode vir bater de frente a luta que vier Que vai cair, que vai cair Eu tô com Deus e tudo vai dar certo na minha vida Eu tô com Deus, eu tenho fé e esperança no meu coração Que tudo vai mudar, que tudo vai mudar O vento ruim vai passar Eu tô com Deus, eu sei que tudo vai melhorar Eu tô com Deus, eu tenho fé e esperança Que vai embora o tempo ruim E vem o tempo bom E vem o tempo bom Pro vida louca E vem o tempo bom E vem o tempo bom Pro vida louca DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas